Já é tempo de amar De ver a terra sem me deixar Filho e mãe A melhor criação que eu já vi Desse homem e esse filho aí Nunca vi um filho bem criado Como esse rapaz aí Mas precisam descobrir Que o amor está Presente em cada irmão Um sorriso e uma canção de amor